Olá, essa é a Moin. Episódio 1 – Conhecendo a Moin Moin é uma saldação em partes da Alemanha, Dinamarca, Países Baixos e Regiões Próximas. Significou lá, mas também pode significar adeus em alguns lugares. Pode ter origem no finlandês Moin, oi, e Moimoi, adeus. A nossa Moin é um cachorro da raça Welsh Korg Pembroke, mais conhecido como Cachorro da Rainha. Sim, ele ficou famoso por ser da raça queridinha da Rainha Elizabeth II, que chegou a ter mais de 30 desses cãezinhos durante a vida. O Korg é um cão de pastoreio. Existem registros de seu uso no pastoreio de gado desde o século XII. Para dar mais agilidade e evitar que fossem pisoteados pelo gado, os Korgs tinham seus rabos cortados. Prática essa que ainda é realizada em muitos lugares. Mas vocês podem ver que a Moin teve seu rabo preservado. Olha só que rabo majestoso ela tem. Ah, já ia me esquecendo. O Korg é um cachorro baixinho e meio comprido. O Korg não é mentira, mas tem perna curta. Olha só que perninhas curtinhas. Mas não se deixe enganar pela pequena estatura. Esse bicho adora subir nas coisas como se fosse um gato destemido. A Moin é um cãozinho cheio de energia. Adora correr pra lá e pra cá. Sua brincadeira favorita é o cabo de guerra. Ela também gosta de brincar de buscar, mas nem sempre traz de volta pra gente. Ah, tem as plantinhas também. Ela adora mexer na nossa horta, principalmente no manjericão. Ela ama o manjericão. Até porque é manjericão e não manjerigata. Por fim, como todo cachorro que se preza, a Moin gosta mesmo de uma bela coçadinha. E uma boa soneca, porque ninguém é de ferro. Para saber mais sobre a Moin, inscreva-se no canal e acompanhe os novos vídeos. Até mais!